A primeira paragem de Jacinto Rodou, na quarta-feira, 22 de junho, é em Kigali, capital do Ruanda. Estão agendadas reuniões com os chefes de governo de outros 53 países da Commonwealth, pela primeira vez desde 2018. A reunião original, planeada para 2020, foi, como tantas outras, adiada pela pandemia da Covid-19, que ainda representa um pano de fundo importante para as negociações. As consequências da invasão russa na Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro, foram sentidas em todo o mundo, particularmente em algumas das nações mais pobres. Por isso, a primeira paragem de Trudeau acontece num país africano. O conflito desencadeou uma enorme crise de refugiados. Também limitou o acesso de outros países ao trigo da Ucrânia, muitas vezes referido como o celeiro da Europa, devido à sua significativa produção de alimentos. Trudeau falou sobre possíveis medidas durante um telefonema na semana passada com o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O Canadá também vai procurar apoio à Ucrânia entre os membros da Commonwealth e ainda tentar conquistar os líderes que possam estar em dúvida sobre condenar os atos da Rússia. Vale lembrar que as Nações Unidas votaram para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos em abril passado. Foram 58 os países que se abstiveram da votação, sendo que 29 eram países da Commonwealth. Ainda assim, o Congresso Ucrânia-Canadá acredita que Trudeau vai estimular outras pistas quando estiver na Alemanha e em Espanha. Importa recordar que o líder canadiano, depois do Ruanda, segue para o país germânico, para a cimeira dos líderes do G7, antes de seguir para uma reunião da NATO na capital de Espanha, Madrid.